Uma marca histórica para o corpo de bombeiros catarinense. O helicóptero Arcanjo completou 500 salvamentos. É Gregório, agora a equipe de socorrista se prepara para a temporada de verão. São cinco tripulantes de prontidão para uma emergência. Basta um pedido de socorro para a equipe de resgate entrar em ação. Em poucos minutos a vítima é retirada da água. Uma operação delicada que precisa de muito treinamento. Como este realizado hoje com o objetivo de preparar os bombeiros para a temporada de verão. A medida que a gente vai em deslocamento, em salvamento, como foi o caso agora. Vai se fazendo esses gestos então, a direita, alguns com mão fechada, mantendo a posição. Enfim, cada um tem um significado. Fazemos esse treinamento justamente para, a cada dois meses, fazendo um treinamento de ajuste. Para que a tripulação, pilotos, co-pilotos, os tripulantes, a equipe do SAMU, médico e enfermeira. Para que a gente possa estar entrosado. Não é preciso ser um especialista para entender por que um helicóptero como esse é uma importante ferramenta de salvamento. Daqui de cima, os socorristas têm uma visão privilegiada de tudo o que acontece lá no mar. E são os números que provam essa eficiência. Em menos de um ano, o Arcanjo já atendeu 500 ocorrências. Foram mais de 300 horas de voo, resgatando 414 vítimas, 37% em acidentes de trânsito e 28% em acidentes náuticos. Será um trabalho com mais eficiência, será realizado em função da existência do Arcanjo.